Olá pessoal, sejam bem-vindos à TV Escala e hoje nós vamos falar sobre chuvas. A cidade de Grajaú, no estado do Maranhão, foi uma das cidades mais atingidas pelas fortes chuvas no começo do mês de março. A cidade fica localizada no estado do Maranhão e no início do mês de março, no início das chuvas, ela acabou sendo prejudicada pela enchente do Rio Grajaú, que leva o mesmo nome da cidade. Olha só, nós recebemos imagens do momento do resgate de algumas pessoas que conseguiram sobreviver, olha só, conseguiram sobreviver porque elas se abrigaram sobre o telhado de suas próprias casas. Segundo os moradores, essa enchente aconteceu nesse ano de 2020 na cidade de Grajaú é histórica, nunca houve uma enchente igual a essa desse ano de 2020, é histórica. Nós vamos ver agora nas imagens como ficaram as casas. Elas desapareceram completamente. Outras, como a gente disse no início desse vídeo, consegue-se ver apenas o telhado e que foi justamente no telhado que algumas pessoas conseguiram sobreviver da enchente. Vamos ver aí o vídeo para você observar como ficou a cidade de Grajaú depois da enchente do Rio. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL